A oportunidade, em nome das promotoras brigadas populares, e também ficar, às vezes, estou muito feliz por ver jovens junto nessa síndrome maravilhosa, bem, bem. O Brasil está precisando disso, bem e muito bem, em todas as áreas. Quero também agradecer muito a Marina, a gente já conhece bastante, e dizer a minha felicidade de estar sentada com ela aqui. Eu vim nesse 4 anos com a Marina, uma vez até uma hora que eu encontrei na jornada do Ministério, e eu quase meio de ver Marina, ele é uma boquinha de bijuteria, uma ótima felicidade. Falei, olha que coisa boa que uma pessoa fica no meu governo, isso é impossível, a gente foi de muita felicidade. Eu quero aqui dizer que eu sou uma vida comunitária, trabalho na cidade de Catete Braganja, que na periferia, uma cidade onde há muito desconforto político, porque com essa coisa toda que eu vi aí, a gente já estava abandonado e ficamos mais aí. E quero dizer que eu sou satisfeita de estar aqui representando o segmento mulher, Marina. E para que a gente se posicione, a gente olha nesse auditório, tem mais mulheres do que homens, né? Olha que nós precisamos de bastante homens nesse país. Então, a gente quer aqui enfocar que muitas mulheres, principalmente nós, mulheres, mulheres e mulheres, que agora é a nossa hora, né Marina, mostrar o potencial feminino. Então, nós queremos discorrer sobre a questão da erradicação da violência patriarca e doméstica contra mulheres e outros tipos de violência de gênero, como o estupro coletivo de lésbica. Então, eu vou fazer uma exposição e me permitam ler, porque são assuntos muito complexos e a gente tem que pôr para a nossa cultura presidência. Essa exposição, nós vamos analisar toda obrigada sobre o guarda-chuva conceitual dos direitos humanos, das mulheres, e os entravos práticos que temos de estabelecer, uma contracultura de enfrentamento do machismo, do patriarcado em seus direitos culturais, sociais, econômicos, políticos e religiosos. Vivemos com uma sociedade que é contiverta como sexista e em que o machismo e a homofobia são ferramentas essenciais de manutenção das violências simbólicas, físicas e estruturais contra nós, mulheres, especialmente no que diz respeito a nossos direitos sexuais e reprodutivos. É nesse contexto que surge uma lei como a Maria da Penha, as Secretarias dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres, e é nesse momento que o Brasil se torna signatário de diversos tratados internacionais de proteção e efetivação desses direitos. No entanto, os estados são de ordem cotidiana e institucional e não nos parece coincidência que, paralelo ao avanço e ao crescimento das bancadas evangélicas e supostamente providas do Legislativo, muitos magistrados tenham perseguido e questionado a legitimidade da lei Maria da Penha, os orçamentos das secretárias visitadas que estarem na vinda dos cortes. Então, nós perguntamos, como é que a senhora, senadora Mariana Silva, evangélica, já pretende conciliar os deveres de chefe de Estado frente a um país plural em termos de gênero e diversidade religiosa? De forma mais direta, nós perguntamos, como é que a senhora pretende lidar com a questão do abortamento inseguro no Brasil, problema de saúde pública e étnico do racial, visto que o mundo é de morte entre as mulheres negras, pobres, de forma mais indecisiva e efetivamente democrática do que pela mera realização de um previsito. Previsito este, o qual tem insistido muito em suas respostas em todos os debates, sem levar em consideração o que todas e todos sabemos. Sem políticas públicas que encare a quantidade de mulheres mortas pelo abortamento inseguro e sem o empoderamento de nós, mulheres, e aprofundamento das discussões a respeito desse tema, tal instrumento restará insuficiente, pois o previsito, por só e só, jamais garantirá a livre expressão nossa, nesse contexto opressor em que vivemos, apenas a de camuflar uma falsa democracia que enxerga direitos como um crime. A um 30e internacionalista TOEGNE que tem muito www. contracted-doméstico-ковur justement. Primeiro eu acho que esse é um debate"! Que interessante para vocês!!! E eu achei muito interessante a forma como comentou a denúncia. como é que eu, evangélica, vou tratar desse assunto. Eu nunca vi isso ser perguntado no Estado laico, de certa forma, como é que o presidente Lula, católico, ia tratar desse assunto. Nunca vi também ser perguntado ao presidente Fernando Henrique, que em um determinado momento disseram que ele não tinha acesso. Isso, para mim, ele nunca disse. Como é que ele ia tratar desse assunto? Mas me foi perguntado dessa forma. E eu não vou achar que eu desse preconceito contra mim em relação à minha fé. Você está querendo apenas que eu esclareça. Mas eu gostaria de fazer esse registro porque foi assim que lhe foi perguntado. Eu tenho participado de todos esses debates e o que eu tenho aqui. Eu sou uma pessoa, que as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho uma posição contrária ao aborto. Mas eu não faço uma discussão rasa em relação a esse tema. Eu não costumo satanizar a pessoa que me parece que, como você, tem uma posição favorável. Nunca participei desses tipos de debates. Obviamente que já fui satanizada, como se eu fosse fundamentalista, como se eu fosse uma pessoa insolvenente. Várias vezes isso nem é dito. Mas eu procuro não devolver na mesma moeda. Graças a Deus também, em nenhum momento tenho me prestado a criar um estrangimento à ministra Dilma ou ao governador Serra que dizem... O Serra não tem, mas me parece que a ministra Dilma diz que é apenas uma questão de saúde pública. Por que eu não estou fazendo isso? Porque eu quero, de fato, um debate. Ainda poucos, ainda poucos, dias. E eu sofria muito quando faziam isso com o Lula. Faziam de um modo contrário. E você sabe quem era a escalada para ir conversar com os evangélicos e com os católicos dos cento e setembro? Era o senador Marina Silva. Marina, vá lá dizer para eles que o Lula não vai acabar com as famílias. Marina, vá lá dizer para eles que o Lula não vai acabar com a família. Marina, vá lá dizer para eles que o Lula não é uma pessoa que é contra eles. Era eu que era a escalada. Lamentavelmente, agora, estamos sendo escaladas pessoas para tentar passar uma imagem falsa ao meu respeito. De que eu, por ser cristã evangélica, não escondo isso, de que eu seria uma pessoa preconceituosa, relacionada e fundamentalista. Ninguém que me conheça, nos últimos 30 anos de vida pública, identificou na minha prática política qualquer coisa dessa natureza. Isso é o testemunho que eu posso dar. Graças a Deus. No Brasil, nós temos o Estado laico. E o Estado laico não é Estado ateu. O Estado laico é para favorecer a opinião dos que creem, dos que não creem, dos que são cristãos, dos que são espíritas, dos que são judeus, dos que são os humanos. Essa é uma conquista da nossa Constituição que favorece a mim e favorece a todos os brasileiros. E eu tenho a noção do Estado laico. Quando eu defendo o plebiscito, eu não estou defendendo o plebiscito, alguém te falou, senador, você defende o plebiscito, mas quem vai decidir eu ter isso concluído? É melhor que seja o Congresso. e eu disse, bem, se o Centro Comum vale para eleger o deputado, se o Centro Comum vale para eleger o presidente da República, se o Centro Comum é quem elege o senador, se o Centro Comum agora está sendo cortejado em verso e em pródigo, e tem gente até que uma hora diz que defende o avô, em outra hora diz que não defende, em outra hora diz que não acredita e em outra hora aparece com o Centro Comum na mão, para ganhar o voto de quem? Do Centro Comum. Eu não estou tratando a população brasileira como o Centro Comum. Eu me submeti ao plebiscito quando a gente defendeu o parlamentarismo. Lá no Acres, dentro do meu PT do Acres, eu, o Jorge Viana, o